Música Galetes, à vontade! Numa distribuição Fox Filmes do Brasil, a marca do Zorro. Ele em Bahia é o sabre, mas o aço nem tem tempo de frear. É, Madrid tem um novo tipo de diversão. Para qual alojamento você está escalado esta noite? Bem, esta noite eu tenho uma tarefa mais interessante a cumprir. Senhorita Helena Dias, cinco duelos já foram disputados por ela este ano. Você pretende disputar... Meu amigo, duelar é a última coisa que eu tenho em mente. Então escolheu a moça errada. Você terá que cuspir sangue por ela para provar a sua certeza. Você fala de amor e eu de sinceridade. Dificilmente serão sinônimos. Pois fique avisado, Diego. Quando abraçá-la, mantenha a espada por perto. Você me ofende, Rodrigo. Eu sou um amante da paz. O duelo para mim é apenas um esporte e nada mais. O Tenente Cortes ficará encantado em saber que seus ferimentos foram recebidos pelo espírito do esporte. O Tenente Cortes é uma exceção. Recebeu exatamente o que me disse. Um cavaleiro não chicoteia seu hospedeiro só por não ter seu vinho favorito. Você corrigiria todos os erros de Madrid se apenas erguesse seu braço de espadachim. E não me surpreenderia nada encontrar um Zé riscado no peito de Cortes. Não. O Zé pertence a Zorro. E ele já está morto. E Zorro atacava à noite. E todos nós sabemos que Diego nunca duela antes do meio-dia. Acho que um homem deveria levar metade de um dia para ponderar sua indiscrição. Isso enfraqueceria a sua defesa. Isso se aplica às mulheres também. Só na parte que se refere à indiscrição. Senhores, com licença. Vamos ver se eu consigo dar um bom exemplo. Não deixe o cavalo perceber que você está com medo. Vai me fazer saltar o obstáculo sozinho. E aí? Agora... Crianças, meu amigo. E para me obrigar a fazer academia, me assegurou que uma procuração serviria a dois propósitos. Como tenente da guarda real, há uma certa distinção para se orgulhar e... E uma maior facilidade para os boudoirs de Madrid. Eu ia dizer em servir ao rei. É, você ia dizer em servir ao rei, mas eu estaria pensando nisso. Qual é a maior prioridade, Antônio? Não, negarei que estou ansioso para testar a variedade de sua observação. É o que você tem feito desde o dia em que chegou aqui. Estou pagando vinho para todos. Venham. É a última vez que enchem seus copos às minhas custas. Última vez? O que quer dizer? Eu estou de partida. Vou para a Califórnia dentro de uma semana. Mas e sua procuração? Terei que desistir. As cartas que recebi de casa têm me preocupado muito. As coisas não estão como deveriam estar. Meu lugar é lá. Sentiremos sua falta. E eu de vocês. Mas preciso ir. Uma saudação e um brinde. A Espanha perde um grande espadachim. E eu faço outro brinde, senhores. A Califórnia. Onde um homem deve apenas se casar. Criar filhos gordos e observar seus vinhedos crescerem. A Califórnia. Uma lembrança agora. Lembrem-se de mim quando virem isto. A Califórnia. A Califórnia. A Califórnia. A Califórnia. E quem não está melancólico hoje em dia? Mas esta é a época da fiesta, não é? Não acha que é o motivo para ficar mais alegre? Não haverá fiesta este ano. Não acredito, não haverá fiesta. E por quê? O povo não pode cantar com ódio no coração, senhor. Ódio? De quem? Dos cabaleiros? Não, senhor, não dos cabaleiros. Eles estão muito oprimidos, nem ousam abrir suas bocas. O Al-Qaeda. Todos odiamos o Al-Qaeda, que sua alma arda no inferno. O Al-Qaeda? Mas isso é impossível, jamais houve um homem melhor e mais gentil. Ah, não o conhece, meu senhor. Sim, eu o conheço. É meu pai. Senhor, senhor, quero ser levado a Los Angeles. Eu tenho caixas e uma mala no cais. O senhor me levará lá e eu pagarei bem. E pare de olhar para mim e responda, me levará ou não. Responda, homem, ou então... Ele não pode falar, senhor. O Al-Qaeda o deixou assim. O Al-Qaeda? Eu não entendo. O que você está falando de meu pai? Em uma reunião de peões, esse homem reclamou das taxas altas. No outro dia, os soldados de sua excelência cortaram a língua dele. Juro que é verdade. O Al-Qaeda? O que está pretendendo aqui, senhor? É problema meu. Meu também, se deseja entrar. Esta é minha casa. Eu sou filho do Al-Qaeda. Então as pessoas ainda podem rir na Califórnia. Estava começando a duvidar disso. Por aqui, por favor. Deixem os rebanhos e todas as missões tranquilos. Do mesmo modo que os rebanhos de Don Alejandro de la Vega. Ele é o chefe dos cavalheiros e a igreja é a mãe dos peões. Não seria aconselhável, neste momento, lançar a centelha que poderia... Você diz ser o filho de... Eu não digo nada. Sou o Don Diego de la Vega. Filho de sua excelência, Don Alejandro. E esta casa, embora muito mudada, é minha casa. Perdoe-me, Don Diego. Não sabia que tinha voltado. Bem-vindo à Califórnia. Eu sou o Capitão Esteban Montenegro, auxiliar militar do Al-Qaeda. Estou honrado, Capitão. Porém, assustado. Por que meu pai transformou sua casa em quartel? As coisas aqui mudaram desde que partiu, Don Diego. Seu pai se demitiu. À idade. Desde então, os peões se tornaram mais... Mais laboriosos. Quanto aos cavalheiros, são encorajados a pensar em seus próprios assuntos. E nós tomamos conta do governo. Entendo. Então, meu pai não é mais o Al-Qaeda. Isto quer dizer que... Diga-me, por obsequio, quem tem o título agora? Sua Excelência, Don Luiz Bacílio Quintero. Eu o levarei até ele. Obrigado, mas eu gostaria de ver minha família o mais cedo possível. Onde estão morando? Em sua antiga fazenda, fora da cidade. Mas... Sua Excelência nunca me perdoaria se o deixasse ir sem uma palavra de boas-vindas da parte dele. Parece que eu não tenho escolha. Como poderia recusar alguma coisa a um homem que tenha uma espada na mão? Então, um homem inteligente chegou à Califórnia, não é? E, segundo ouvi dizer, um espadachim também. Se aprecia armas, sinta o peso da minha. Oh. Oh, meu Deus. Obrigado, capitão. A renda de Madrigo está tão caro. Acho que me apanhou de surpresa. Eu sinto muito, Dom Diego. O peso da minha espada é perfeito. Foi feita para mim em Toledo. Eu pensei que um espadachim saberia usar... Um espadachim certamente a apreciaria. Mas eu ouvi dizer que você... Eu faço uma bela exibição com a lâmina? Um teste de coordenação sob condições especiais. É realmente mais um balé do que um teste de verdadeira escrima. Confidencialmente, capitão... Abomino espadas. É uma coisa tão violenta. Eu guardaria o seu segredo, Dom Diego. Obrigado. É uma ave nobre. Bem treinada. Estou cobrando 40 pesos, Excelência. Esteban, este cão trapaceiro... deverá ter suas taxas aumentadas. Não, não. A ave é sua. É um presente. Não lhe custará um centavo. É um regalo. Esta atitude é muito melhor. Entregue-a ao meu assistente. E quem é este cavalheiro? Ou é um jovem lordo espanhol? Bem observado, Excelência. Ele acaba de chegar na Espanha. É Dom Diego de la Vega, filho de seu respeitado predecessor. Seja bem-vindo, jovem. Por favor, considere esta casa como se ainda fosse sua. É muita gentileza. Agradeço-lhe, Excelência. Sofreu um acidente? Um duplo ferimento. Minha reputação sofreu um pouco também. Luiz! Luiz! Acabou de chegar o navio da Espanha. Finalmente as lojas vão ter alguma coisa que vale a pena olhar. Ora, que camponeses mal educados não vão me apresentar a este cavalheiro? Senhora Dona Inês Quinteiro, apresento-lhe Dom Diego de la Vega. Minha esposa, senhor. Senhora. Sua Excelência é realmente um homem afortunado. O senhor chegou no navio que veio da Espanha? Sim. Ah, como eu gostaria de ter a vida que tem levado, senhor. A alegria e o esplendor de Madrid e a corte. Luiz prometeu me levar, mas quando isso acontecer, eu serei uma velha megera. Oh, esta catástrofe nunca atingirá, senhora. Ah, como o senhor é gentil. Precisa vir às lojas comigo e ajudar-me a escolher algumas coisas. Oh, está me tentando, senhora. Eu não consigo resistir ao brilho da seda e do city. As combinações de um delicado tom contra o outro. A escolha de loções. Essências de rosas, lírios, almíscar. Como as festes dos anjos dos jardins do paraíso. Um poeta também. Culpado, senhora, mas apenas de metade da acusação. Um poeta precisa de inspiração. Terá que dividir metade da culpa. Com prazer. Mas, meu amor, Dom Diego precisa ver seus pais. Ah, sim, é verdade. O dever antes do prazer. Sua excelência, capitão, senhora. Eu vou acompanhá-lo. Será adorável. Ah, sim, capitão. Seu lenço. É um pavãozinho que não nos dará problemas. Pensa assim? Ora, o capitão está com ciúmes? O Janolta despertou o mestre de Esgrimas. Desista de suas falsas esperanças, Estêbano. Ela liga tanto para você quanto para mim. E nem só ama a si mesma. Quem é ela? Você não conhece? Alguém novo, alguém muito interessante que sabe como galantear uma mulher. Maria me diz sempre para ter cuidado com galanteios. É claro, na sua idade poderia ser sua ruína. Quando poderei vê-lo? Veja, criança. Você é muito jovem para enfrentar esse tipo de homem. Maria, por que permite que ela use essa mantilha? Faz com que ela pareça muito mais velha. Fica parecendo uma mulher adulta. Eu sou uma mulher adulta. Dolores Castilhano é um mês mais nove e já está casada. Dolores Castilhano. O avô dela era um peão. Essa calé pode se casar quando quiser. Você possui o sangue de fidalgos em suas veias. Mantenha-o frio, menina. Ou eu a mandarei para um convento. Diego! Madre mía! Oh, Diego, meu filho! Juanita, quanto tempo! Manuel, você vem me ver. E como vai você? Levem as coisas de Dom Diego para o quarto tempo. Oh, mamãe, como é bom estar em casa. Sabe de uma coisa? Você está ainda mais bonito do que quando partiu. Acha? Pois deveria ter me visto quando me aproximei do trono espanhol pela primeira vez. Disseram-me que eu parecia um menino assustado. Por que não me escreveram contando-me tudo? Tomei conhecimento através do novo Al-Qaeda que meu pai já não possui o carro. Não queríamos preocupá-lo. Mas agora, você está aqui. O papai está bem? Tão bem quanto se poderia esperar. Mas ele não está doente? Não. Mas o modo como seu cargo está sendo executado ainda lhe pesa, mesmo não sendo mais o Al-Qaeda. Mas, eu vos digo que está além do que se poderia suportar. O demônio vive nesse distrito. E seu nome é Luiz Quintero. E o demônio tem um cômplice, Capitão Esteban. Juntos, eles dominam desde as colinas de Verdugo até as praias de Del Rey. A Rosa da Califórnia tem agora dois cancros para estragar a sua beleza. E eles precisam ser estirpados ou a Rosa morrerá. Nós temos a união, Alejandro. Não existe um, um só cabaleiro que não o siga. Eu sei. Eu sei. Nós o seguiremos, Alejandro, até o último homem. Pois há o que acontecerá se houver uma revolta. Seremos destruídos até o último homem. Como você pode se omitir enquanto seu povo está sendo reduzido a cães chicoteados? Frei Felipe, companheiros, eu não quero ver meu povo massacrado numa revolta na qual não temos nenhuma chance de vencer. Diego! Papai! Oh, meu filho, que bom ver você. Alejandro, veja só como ele mudou. Ainda magro, mas um homem. Ele parece uma barbatana, padre. Seja bem-vindo de volta à sua casa, Diego. E ao meu coração. Obrigado, padre. Eu senti falta de seus sábios conceitos. Mas não demais, eu suponho. É claro que você se lembra de nossos bons amigos. Claro. Com muito carinho. Senhores? A Espanha deu músculos a seu filho, Dom Alejandro. Mas ainda com o rosto de um anjo. E é justamente do que precisamos agora na Califórnia. Um anjo de vingança com uma espada flamejante. Seja duro, Dom Alejandro. E lembre-se bem. A espada dos Vegas está em sua casa. A primeira lâmina que trouxe justiça a esta terra. Acha que deve permanecer pendurada com uma lembrança enferrujada? Oh, Alejandro, por favor. Isabela, deixe meu filho comigo. Sente-se, Diego. Meu pai, o que significa isso? Eu não sou mais o Al-Kaide. Em meu lugar... Em seu lugar está uma víbora e atrás dela uma outra víbora. Você voltou para um lugar infestado de serpentes. Eu não entendo, meu pai. Em primeiro lugar, por que o senhor se demitiu de seu cargo? Eu não me demiti, Diego. Fui obrigado a deixar o cargo. Ameaçaram queimar as casas dos peões. E agora você quer que eu siga os passos criminosos de Luiz Quinteiro? E manche o posto de Al-Kaide? O meu posto ao qual eu servi honradamente por 30 anos, com o sangue do meu povo? Eles são fortes. Nós somos fracos. E eu não derramarei o melhor sangue da Califórnia numa carnificina inútil. Nem o fará meu filho. Não. Não. Não, claro que não. A propósito, papai, eu fui diretamente à nossa casa antiga e conheci o atual Al-Kaide e sua encantadora esposa. Pareceram-me pessoas simpáticas e muito agradáveis. Você foi enganado, meu jovem amigo. Acha. O Al-Kaide falou do senhor com grande respeito. Ele não me molestou, nem meus homens, até agora. Bem, neste caso, por que ficarmos tão nervosos e com este calor ainda por cima? Ai, meu Deus, como sinto falta das prisas perfumadas da Espanha. Então devemos nos incomodar com a crueldade e a injustiça apenas quando somos atingidos por elas? Meu caro senhor, outras coisas existem no mundo e sempre existirão. A propósito, papai, quero que saiba que aprendi prestigitação enquanto eu estive em Madrid. É a moda do momento. Observem atentamente. Vejam. Desapareceu. Agora? Ah! Aqui está. Então o menino que eu ajudei a criar se transformou num palhaço. Agora, deixem-me mostrar-lhes um número divertido que eu aprendi em Granada. Aguarde suas pantomimas para Granada. A Califórnia não tem necessidade de outro tolo. Cavalheiros? Cavalheiros. Aviso de imposto. Não se aceita mais uva verde. De cada cinco garrafas de vinho, uma deverá ser enviada ao Al-Qaeda de Luiz Quinteiro. Arranque isso. Depressa. Coloque isso. Que todos saibam que Luiz Quinteiro é um ladrão inimigo do povo que não pode mais escapar da minha vingança. Zorro. Não entendo por que você insiste nesse passeio todo. Olha. Ouro. Isto vai para a Espanha. Para nós, meu amor. Para nós. Vamos nos encontrar com o agente do Banco de Madrid. Um guarda militar, Maria. Maria, que o que nosso amigo Estevam soubesse esta pequena transição. Eu tenho notícias desagradáveis para a Vossa Excelência. Andei tomando uns drinks com um agente de Madrid. Enquanto bebi, o sujeito foi um tanto indiscreto. O homem bíblico não merece confiança. Agirei em seu lugar. Sua bolsa, senhor. E agora, senhora, esta pequena medalha. Não. Não posso me dar ao luxo de ser galante. Eu me recuso. Rápido, senhora. Odiaria ter de marcar um rosto tão adorável. Obrigado. Desta vez, Excelência, levarei apenas seu dinheiro. A próxima vez. Adios. Quinto voldista. Senhor. Três pesos. Vamos, Sebastian. Nove pesos. Nove pesos, senhor. Eu não posso pagar tanto. Eu juro que lhe daria meu último centavo. Nove pesos. Senhor, por favor, eu imploro. Guido Ramirez. Sim, senhor. Cinco pesos. Sim, senhor. Eu o aliviarei disso, sargento. E eu o aliviarei desse peso excessivo, capitão. Sou. Peguem-no, peguem-no, peguem-no. E eu o aliviarei desse peso excessivo, capitão, peguem-no, 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 peguem-no. Peguem-no, 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 Visite, ó Senhor, nós vos imploramos esta habitação. E afaste dela todas as armadilhas do inimigo. Permita que vossos anjos habitem entre nós para que possam manter a paz. E que vossas bênçãos caiam sobre nós para todos sempre. Dominus Robiscum et com o Espírito Tuo. Itmissa est. Deo gracias. Amém. Você. Fique calmo, padre. Se vier roubar a igreja, você a encontrará bastante pobre. Eu vim para devolver e não para roubar. Devolver? Deve estar brincando. Nenhum ladrão chega trazendo presentes. Não é roubo devolver às pessoas o que lhes pertence por direito. Tome. Entregue a eles. Seja meu intermediário. E diga-lhes que voltarei com mais ouro. Eu tenho orado por um anjo com uma espada de vingança. Como esta? Então foi você quem roubou a espada dos Vegas. Diga a Dom Alejandro que ela será devolvida quando tiver cumprido sua missão. Eu direi. Os soldados. Depeça. Que Deus esteja convosco. Vocês estão em Campo Santo ou se esqueceram como devem se comportar na casa do senhor? Estamos aqui a serviço. Se estão aqui a serviço do senhor, são bem-vindos. Mas se não, saiam. O senhor desafia sua imunidade. Eu aviso. Não abuse. Guarde as suas ameaças para você. Vim para uma busca. Afaste-se. O que está fazendo aqui? Bem, eu estava tão terrivelmente entediado em casa. E lembrei-me que o senhor costumava jogar xadrez. Então, tomei a liberdade de entrar e arrumar as peças. Olá, capitão. Senhor, há quanto tempo está aqui? Eu acabei de chegar. E o senhor não viu uma pessoa quando entrou? Sim, sim, eu acho que sim. Apenas uma sombra. Eu pensei que fosse Frei Felipe e o chamei. Mas o grosseirão foi andando e nem respondeu ao meu chamado. E foi embora. Jô. Oh, aquele decolador. Deus me livre. E por onde é que o senhor entrou? Bem, eu acho que foi por ali. Mas ele saiu por ali. Vamos. Então, você veio jogar xadrez porque estava entediado. É, entediado até a alma. Padre, como sinto falta de Madri. Tudo que se pode fazer aqui é ser acalentado pelos sons da noite. Os sons de Madri são muito diferentes. Posso lhe assegurar. Passe uma noite na vila e ouvirá outros sons. O som de uma criança chorando porque lhe falta leite suficiente. E isso talvez apagasse suas lembranças perfumadas da Espanha. Embora eu duvide. Eu vim aqui para jogar xadrez e não para discutir política, Frei Felipe. E pensar que eu ajudei a criá-lo. E é assim que você me paga. Tornando-se um bufão idiota. Eu sou considerado uma figura muito interessante em Madri. Que lugar agradável e sossegado, excelência. Muito agradável e sossegado. O que quer? Ter uma conversa. O que acha que acharia do clima da Espanha? Você não me dá escolha. Exatamente. E sobre seu sucessor, o que pensa de Dom Alejandro de la Vega? Já tem experiência? Novamente, eu não tenho escolha. Bom, você se demitirá e indicará Dom Alejandro para seu sucessor. Como quiser. Gostei muito de nossa conversa, excelência. E isto fará recordar-se dela. O que vai fazer? Vendá-lo. Vendá-lo. O que é isto? A ponta da minha espada contra seu coração. Então vai matar-lhe apesar de tudo? Não se me obedecer. Mas... Mas eu... Eu aconselho-o a não murmurar um som enquanto... Eu não desviar a ponta da minha espada de seu coração. Mas o que é isto? Fale. O que está tentando fazer? Ele esteve aqui. Quem esteve aqui? O Zorro. Olhe. Não me deixe. Ele entrou aqui uma vez e pode voltar. Eu quero você aqui. Calma, Luiz. Você está ficando histérico. Se perder o controle, estaremos perdidos. Mas de que maneira ele conseguiu entrar? É o que gostaria de descobrir. A sua fusão é descobrir. Ele quer que eu vá para a Espanha e De La Vega fique em meu lugar. Veiga? Assustou-me, Frei Ramon. Não vi quando o senhor entrou. Não, eu não sou o Frei Ramon. Eu sou... Sou o Frei Pablo e venho das missões. Estou passando a noite com o Frei Ramon. Estava pedindo a Nossa Senhora para me salvar do convento. Será pecado? Não. Pecado seria enviá-la para um convento. Eu não estou entendendo. Uma jovem como você ir para um convento, quer dizer... Bem, parece-me que seria mais útil fora de um convento do que lá dentro dele. O senhor diz a serviço de Deus? Sim. De um certo modo. E de que modo, padre? Bem, há várias maneiras de servir a Deus, criança. Casar é uma delas. Para ter filhos? Sim, exatamente isso. Filhos fortes, meninas sadias, para a glória do senhor. Eu estava rezando agora mesmo por um marido. Estava? Esplêndido! Eu quero dizer, é muito natural na sua idade, minha filha. Padre, venha, sente-se comigo. Estou profundamente perturbada. Ninguém vem aqui nunca. Sei que é por causa de meu tio. As pessoas o odeiam. Mas ele tem sido muito bom para mim. E mesmo assim, eu quero sair deste lugar, ver gente da minha idade. Uma jovem linda como você não deveria se perder enclausurada num lugar como este. Linda! O senhor acha mesmo, padre? Maria é a única pessoa que me diz isso. Você é mais adorável que uma manhã de primavera. Você realmente pensa assim? Sim. Sim, com todo meu coração. Nunca ouvi palavras assim. Pois deveria ouvi-las a cada hora do dia. Fala de um modo estranho. Parece assustada, minha filha. O senhor não é um padre. É um impostor. Por que diz isso? Está usando uma espada. Teresa! Teresa! Onde você esteve? Procuramos você por toda parte. Aquele ladrão zorro arrombou a casa e ameaçou seu tio. Eles acham que ainda deve estar escondido por aqui. Por que veio pra cá? Venha, vamos! Ah, Frei Ramon, tranque as portas depois que sairmos. A fera pode tentar roubar o altar. Boa noite. Padre. Boa noite, minha filha. Tô. 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 Boa noite, padre. Boa noite, meu filho. Um momento, padre. Deixou cair isto. Deixou cair. 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 Excelência. Admiro a sua coragem em permanecer aqui. É um risco apavorante. O senhor tem um impressionante senso de dever. Impressionante. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sinto fazer-lhe esperar. Estevan estava tão rabugento. Parece que prometi cavalgar com ele esta manhã. Que pena. Seu convite foi como um sorriso do paraíso, senhora. Estava sufocado de tédio. Ah, não. Na verdade, eu que estava realmente entediada. Estou louca por um galope. Adios, Luiz. Não trabalha demais. Adios, excelência. Adios. O jovem Diego acabou de me contar a mais assustadora história sobre um louco em Madrid, como esse Zorro. Ele acha que estou correndo um grande risco em ficar aqui. Mas eu tenho um plano. Não, eu nunca perdoaria um casamento entre Diego e Teresa. Um vínculo de casamento me colocaria em aliança com seus açougueiros. Eu não endossaria sua carnificina com meu bom nome. Posso não ser capaz de lutar contra vocês. Mas não os ajudarei. Vinte e cinco mil. Nem por dez vezes isso. Capitão Esteban, um homem não vende seu nome por um preço. O senhor é um tolo, Dona Alejandro. Talvez. Mas eu não mancharei meu nome ligando ao de um Luiz Quinteiro. Levarei para o túmulo o nome de La Vega sem estar conspurcado. Continua assim. E talvez sua ida seja prematura. Um homem educado não ameaça um cavaleiro em sua própria casa. Zorro. Se meu dedo apertar o gatilho, capitão, perderá essa maravilhosa mão de espadachim. Isso me tirará o prazer de testá-la. Aqui. Agora. Eu escolherei a hora e eu escolherei o lugar. Não haverá sangue derramado nesta casa. O que deseja? Meu negócio é com o capitão Esteban, Dona Alejandro. Foi o único meio de encontrá-lo sem interferência. Você está com minha espada. Faz-me cúmplice de seus crimes. Não cometi nenhum crime. Você chama roubo e assassinato de causas santas? Eu não diria que estou roubando quando tiro de volta de um ladrão. É apenas ironia. Não é assassinato defendente de terroristas uniformizados posando de soldados. Vocês fizeram da Califórnia uma zombaria, capitão. Isso terminará. Você e o Al-Qaeda voltarão à Espanha ou então... O que, meu amigo fantasiado? Ou será você que estará enterrado prematuramente? Ouça, Dona Alejandro. Que sujeito audacioso. Como se arrisca um homem contra o Estado? Estou me arriscando contra um tirano e um fantoche. Isto é muito bom. Bravas palavras ditas por trás de uma pistola. Gostaria de experimentar a sua coragem espada contra espada? Com um pelotão de homens atrás de você, sem dúvida. Um covarde. Foi o que pensei. Representação vazia. Terá a chance de testar a sua coragem, capitão? Como eu espero por isso, senhor? E eu também. Embora uma viagem para a Espanha fosse menos arriscada. E agora... Se me permitem... Está tremendo, capitão? Não se iluda, Dona Alejandro. Ele pretende ser um salvador, mas é apenas um tolo. E os tolos sempre o fazem tremer de medo? Eu estou tremendo de ódio. Não de medo. Alexandre, eu vi um cavaleiro. Você viu o Zorro. Oh, capitão, que surpresa. Diego. O que houve, mamãe? Aquele bandido, Zorro, esteve aqui. Zorro? Nesta casa? Para quê? Capitão, eu preciso proteção. Está a salvo, D. Diego. É a mim que ele quer. Ah, bem. Sua excelência enviou o capitão Esteban para propor o casamento entre sua sobrinha Teresa e... você. Sua sobrinha? Ah, gentileza. Seu pai recusa a proposta por motivos políticos. Eu recuso por seus motivos políticos. Mas o que aquele pirata assassino o Zorro queria? Que eu deixe a Califórnia. E o Al-Qaeda também. Política, política. Estou cansado dessas discussões sem fim. Quando eu poderei ver essa jovem flor? Eu o proíbo. Esta noite, o senhor jantará conosco às oito horas? Com prazer. Eu disse que o proibia. Diego, você deveria considerar os desejos de seu pai num assunto desses... Mamãe, não tive absolutamente nada a dizer contra o casamento de meu pai. Por que teria ele que fazê-lo no meu? Seria melhor você não ter voltado da Espanha. Dona Isabela? Dona Diego? Senhor? Oh, Diego, meu filho. Precisa confiar em mim, mamãe. As coisas nem sempre são como parecem. Maria, ele é bonito, não é? Fique quieta, menina. Ouvi dizer que ele é muito bonito. Todo mundo diz. Dizem que seu rosto é bom. E quanto ao espírito? Ele é galante e ousado como um cavaleiro. Talvez me leve embora daqui antes que Inês me mande para um convento. Eu sei que ela me odeia. Ai! Fique quietinha, menina, e acalme-se. Não deve ficar tão ansiosa. Se não levar o desafio como um esporte, arruinará a caçada. Ele vim jantar, não caçar. Você é jovem, não tem experiência. Para um homem, só existe a caçada. O desafio. O esporte é importante. Seja ele um esporte de sangue ou um esporte de amor. Lembre-se disso. Ah, Maria. Você me deixa assustada. Isso é coisa do Luís. Uma aliança para o bem do Estado, minha cara. Não é apenas elegante. É uma necessidade política. Não queremos que o nosso pequeno império desmorone. Não é? O que o estará detendo? Já são oito e vinte. Senhor Don Diego de la Vega. Excelência. Bem, aqui está, finalmente. Eu temia que tivesse sido detido pelo Zorro. Deus me proteja. Senhora. Estou deslumbrado. Capitão? Aqui está nossa pombinha. Diego, esta é Teresa. Estou muito honrada, senhor. Encantado. Quero apresentar-lhe a senhorita Maria Lopes. Senhorita. Sinto muito por tê-los feito esperar. Aqueceram a água para o meu banho cedo demais. No momento em que foi regada e propriamente perfumada, estava positivamente tépida. Ah, vida penosa. Não acham? Oh, Maria. Vamos jantar? Senhorita. Seu banho estava tépido. Pobre Teresa. Receio que sua vida de casada também seja. Agora... Vejam, está vazio. Boa lá. Bravo. Este eu fiz para sua majestade. Deve ser divino na cor. Sim, é o único lugar suportável. Aqui costumava ser suportável. Antes desse Zorro vir com seus roubos e ameaças assassinas. Oh, por falar em Zorro. Eu gostaria que o senhor providenciasse uma escolta para me levar em casa. Imagino que o degolador possa estar escondido por aí e em algum lugar. Que desagradável. Certamente, caro Diego. Não parece aprovar o meu pedido, senhorita. Isso porque chamou o herói dela de degolador. Oh, Celso. Meu Deus. Você encontrou esse sujeito? Não. Mas eu costumo admirar a coragem. Ah, minha querida jovem, Zimbia ficou uma daga. Está tão fora de moda. Isso não se usa mais. Ele parece ser muito eficiente. Mas um louco é sempre um louco. Ele não é louco. É um leão no meio de cordeiros. Eu realmente não entendo por que esses homens, brutos e malfeitores, despertam sempre tanta admiração. É positivamente angustiante. Mas acontece que todos os canalhas do mundo são sempre lembrados, mas os bem-educados são esquecidos. Talvez seja porque não há nada de particularmente memorável em banheiras perfumadas. Ótimo. Parece encarar a pobre fruta como um inimigo, capitão. Um rival. Meu bom Estevão está sempre golpeando isto e aquilo. Ele era o mestre de esgrime, Madri. Que exaustivo. Pois eu achava muito divertido. Realmente? Pois eu acho entediante trinchar e atiçar outros homens com uma lâmina. Pois eu prefiro encarar como uma defesa adquirida. O senhor não acha, Dom Diego, que um homem deveria ter uma sólida defesa? Sim. Eu acho. Mas eu prefiro defesas mais suaves. Próprias para a corte, talvez. Mas sem valor nenhum num campo de batalha, suponho. Os soldados. Os soldados estão sempre pensando em campos de batalha. E quando a diversão da batalha termina, resta apenas a morte. Há também a glória. Não. Há apenas glória em viver. Há apenas morte em morrer. O capitão Esteban, eu acho, sente falta da escola de esgrima espanhola. Então por que o capitão desistiu? Tive a má sorte de matar um homem de influência. E uma dama estava envolvida, suponho. Ah, a esposa do cavaleiro, sem dúvida. O que quer dizer com isso, Dom Diego? Tentei ser engraçado. Teria falhado. De uma certa forma, comigo. Se me permite, senhor, gostaria de me retirar. Lamento. O que aconteceu com a garota? Sim, é muito estranho. É pena. Mas ainda está aqui. A nossa pombinha voou. Sim, o único problema da juventude é que está constantemente voando. Isso quer dizer? Significa que as pombas adornam os pátios. E as mulheres adornam as cortes. As mulheres adornam as cortes. Não é muito estranho. Mas, quando se casar, você me esquecerá. Quando eu casar, teremos toda a matria aos nossos pés. Um casamento de estado. Será um véu perfeito para nós. O véu da propriedade. Ah, que esperto, eu entendo Sua sobrinha é encantadora, excelência Uma criança meiga Posso pedir-lhe sua mão em casamento? Uma recusa me esmagaria Ela é sua, Diego, com todas as minhas bênçãos Zorro? Sim, senhorita O que quer? Poucas palavras com você, por favor Não, 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 aqui será apanhado Preciso lhe falar Madre de Deus Escute aqui, minha criança O que pretende fugindo do homem a quem acabo de prometer você em casamento? O senhor prometeu sem me consultar É claro O que você entende dessas coisas? Já está em tempo de você entender que... Quem está ali? Alguém na sacada? Não, é apenas uma sombra, tio Luiz É, parece Perdoe-me, querida, eu tenho sido um velho tolo Nossa pombinha se transformou num gatinho muito astuto Você parece saber manejar as coisas muito melhor do que o seu tio Luiz Boa noite, meu anjo Você? Eu? Como você? Um homem pode fazer muitas coisas Se for preciso Devo estar sonhando Você é um zorro Perdoe-me por tê-la enganado Para completar o que eu preciso, tive que enganar muita gente Perdoe-me Você veio aqui para me dizer que o pedido de casamento foi apenas parte do jogo, não é mesmo? Não Não foi É a única coisa verdadeira em toda a representação Vá depressa Venha cavalgar comigo amanhã Está bem, está bem Diego, tenha cuidado Terei cuidado Teresa Eu quero falar com você O que está acontecendo? Você não me ouviu? Eu, eu Eu estava perdida em minhas orações Boa noite Boa noite Mamãe Uma hora Por que você não passou a noite toda com seus interessantes amigos? Bem O que fez a respeito da moça? Fale, Diego Como se livrou? Ela é realmente um encanto E é um doce e pura criança Mas ficará encantada com ela, papai Ficarei encantado com ela O que foi que você fez? O que fez? Ora, dei o primeiro passo para torná-lo um avô Está vendo? É este o filho que você me deu Ficarei encantado com ela Descobri que a igreja está mais rica que o governo Como é isso? Fale! O couro quente afrouxará sua língua Seu chacal Sentinela Agora você vai falar, pai Você não me amedronta Leve-me para a fazenda dos de La Vega Depressa Onde está, Dom Diego? Está na varanda, senhorita Frei Felipe Estão batendo nele Chicoteando-o até a morte Isso é obra do seu tio Dessa vez ele foi longe demais Por isso eu vim até aqui Você se tornou uma traidora por nossa causa? Não sou traidora Por que ficamos aqui discutindo? Talvez seja uma armadilha Você é uma quinteiro Sim, mas eu não posso mais suportar ver padres apanhando e o povo sendo maltratado Por favor, faça alguma coisa, Dom Alejandro Sim A espada dos de La Vega não está mais na minha parede A hora chegou E possa Deus perdoar-me pelo que vou fazer Manuel Alejandro, por favor Pronto, patrão Guate, Dom Miguel e Dom José Peça-lhes para reunir o resto dos cavaleiros Eu os encontrarei na casa do Alcaide Imediatamente, patrão Diego, foi tão horrível É melhor voltar à casa do Alcaide Mas, Diego, eu quero Vá, imediatamente, por favor Tudo estará bem Qual o significado disso? Gonzales estava recolhendo taxas da missão Frei Felipe resistiu Gonzales revistou o aposento e encontrou o dinheiro das taxas O vigário? Não se pode mais confiar em ninguém O bom padre foi então arrastado da missão E espancado por Gonzales Na frente do povo Mande o sargento Gonzales vir aqui Imediatamente Gostaria de poder E o que o impede? O total desaparecimento do sargento Gonzales, excelência Fugiu? Para onde? Deus sabe para onde Eu mesmo recolherei as taxas das missões de agora em diante Esteban, olhe Ele deve estar por perto Encontrem-no Encontrem-no Você se enganou novamente Hoje eu lhe garanto que ele morrerá O que está acontecendo? O que está fazendo aqui, D. Diego? Você me assustou terrivelmente Eu vim para ver Teresa Não consigo achá-la em lugar nenhum Não posso falar nisso agora Eu acabei de passar pela experiência mais horrível da minha vida O senhor espancou o sargento Gonzales quase até a morte E atirou o muro abaixo diante dos meus olhos Mas que coisa horrível Mas apesar de tudo, foi pior para Gonzales Não é hora para brincadeiras O que faremos? O que faremos? Eu ofereço recompensas e nada acontece Bem, ele pode mudar de ideia a seu respeito Tais criaturas geralmente mudam, acredite Ele pode resolver cortar a garganta de outra pessoa Você precisa estar sempre falando em degolas Sabe, eu admiro, Excelência Tanta coragem, tanta fortaleza Tanto senso de dever cívico Um homem mais fraco deixaria este lugar Numa situação como esta Eu teria minha resistência destruída Mas eu não tenho seus nervos de aço, Excelência A Espanha é tão pacífica como uma siesta Nenhum cuidado, nenhuma preocupação Nenhum perigo Excelência, Excelência, venha de praça Sente-me, Alas, venham comigo Sente-me, Alas, venha de praça Sente-me, Alas, venha de praça O que é que houve? Zorro, veja o que ele fez Diego, não me mate Lembra-se da nossa conversinha A respeito da sua demissão, Excelência Sim, sim Hoje o senhor tem a sua última chance Ou então levará seu posto de Al-Qaeda Para o túmulo Sim, sim, tudo o que você quiser Capitão, capitão, os peões e os cabalheiros estão nos portões Reforce a guarda, estarei lá no momento Sim, sim, tudo o que você quiser Sim, sim, tudo o que você quiser Sim, sim, tudo o que você quiser Uma sábia escolha, Excelência Espero que este local lhe sirva melhor, senhor É perfeito Este chão já está manchado de sangue Um pouco mais não fará mal E que precaução Já está vestido para o funeral Sim, é conveniente Já que o funeral será o seu Com licença Com licença Um espadachim Ou enganador Poderá descobrir isso com sua espada Sim, sim, tudo o que você quiser Meus cumprimentos. Então o mestre de esgrima encontrou um adversário? Não na Califórnia. Que movimento rápido, capitão. Não tinha visto antes. E nem veria. Aprendi no campo de batalha. Então, dentro do pavão, encontramos uma águia. Aprendi no campo de batalha. Não! Muita sangue já foi derramado. Deixe que eles voltem à Espanha. Desonrados. Arrumem suas malas e partam dentro de uma hora. Mas Pálidos de La Vega nunca desfrutou tal distinção. Obrigado, meu pai.